O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Uma em cada oito mulheres terá câncer de mama, e uma em cada quatro que é diagnosticada com a doença morre no Brasil, deixando muitas vezes filhos e família. Mas as chances de cura aumentam em até 95% dos casos quando há o diagnóstico precoce. Então precisamos falar do assunto para entender melhor e nos prevenir. Eu sou a Ana Godói, sócia do BTG Pactual, e comigo estão a comunicadora e apresentadora Sabrina Parlatori, apoiadora do Instituto Proteia, e a ginecologista Renata Macchiore, conselheira do Instituto e especialista em saúde da mulher. Olá, meninas. Prazer em tê-las aqui. Prazer, Ana. Obrigada, Ana. É um prazer. Quero começar pela experiência de vocês que vivenciaram e superaram o câncer de mama. Sabrina, como é que foi esse processo de descoberta ter a cura pra você? Processo bem intenso. Eu descobri o meu tumor de mama sem querer. Na verdade, eu estava passando a mão, que sim, no colo, e senti uma bolinha. E logo fiquei preocupada. E no dia seguinte já liguei pra minha médica, ginecologista, que me encaminhou para os exames de mamografia e ultrassom, e já me encaminhou também pro mastologista, e ele pediu biópsia, foi tudo muito rápido. Só que eu gosto sempre de contar que um ano antes, isso foi em 2015, né, que eu descobri e tive o câncer de mama. Em 2014, nos meus exames de rotina, que eu sempre fazia todos os anos, ultrassom e mamografia, eu já vinha fazendo desde os 35, apesar da recomendação ser a partir de 40 anos, eu não me lembro por qual motivo o meu médico já me pedia a mamografia. Enfim, nesses exames de 2014, esse nódulo já havia aparecido no ultrassom de mamas. O laboratório indicou biópsia desse nódulo, foi classificado com um birrades 4, só que o ginecologista que me atendia na época, era um médico novo que eu tinha ido, ele não deu atenção a essa informação do birrades 4, da indicação de biópsia, pelo laboratório, e disse pra eu ficar tranquila, que a gente avaliaria depois, no ano seguinte. E no ano seguinte, enfim, esse nódulo era um tumor de mama que já tinha dobrado de tamanho, porque se tratava de um subtipo que cresce muito rápido, que é o triplo negativo. E aí foi uma correria, né, foi uma loucura fazer os exames e identificar o subtipo e o protocolo de tratamento, como seria. Eu comecei pela cirurgia, eu fiz uma quadrantectomia, muito bem sucedida, não precisei colocar próteses, comecei bem a cirurgia, porque tirou o tumor de mim, né, psicologicamente foi importante pra mim. E depois eu passei por quimioterapia e radioterapia. 16 sessões de quimioterapia e 33 sessões de radioterapia. Foi, assim, um tratamento bem intenso, muito cansativo, mas o meu nódulo foi considerado ainda em estágio inicial, o meu câncer de mama, então com prognóstico muito bom. E deu tudo certo no final. Doutora, a gente viu que no caso da Sabrina, não foi o autoexame que detectou o câncer, né, ela sentiu o nódulo, mas ela precisou fazer exames e avaliações pra chegar no diagnóstico definitivo, definitivo, mas preciso. Qual é a diferença e a importância das duas ações? Quando e como fazer o autoexame e a mamografia? Uma ótima pergunta essa, Ana, porque a gente sempre tem essa cobrança de fazer o autoexame, né? Então, assim, já basta tudo que nós mulheres, que a gente se cobra, que o tempo inteiro, né, a gente tá com alguma coisa a fazer, a gente ainda leva essa responsabilidade de fazer o autoexame. E a bem da verdade é que a gente tem que tirar um pouco da gente o peso de um diagnóstico de câncer de mama. O autoexame, ele tem uma importância fundamental, sim, mas no conhecimento do nosso corpo. A gente faz o autoexame pra descobrir como é o nosso corpo, todo dia, toda hora, o que que é o nosso normal. Pra quando acontecer uma situação desta, né, que a Sabrina percebeu, opa, saiu do meu normal. E daí você correr e buscar exames e ter ferramentas diagnósticas exatas, precisas, pra daí sim o médico tomar a dianteira no tratamento. Então, o autoexame, eu acho que deveria até mudar de nome, né, porque o certo é a gente se conhecer pra quando sair do normal a gente conseguir buscar ajuda. Essa é a importância. Então, a gente se tocar, a gente se saber, a gente se conhecer, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer, por qualquer motivo, é quando a gente tá passando um creme no corpo todo dia. Eu acho que até pra tirar um pouco do peso dessa responsabilidade, tipo, hoje eu vou tirar um dia do meu mês pra saber se eu tenho câncer ou não, não é por aí, né? O que você acha, Sabrina? Até porque, no autoexame, a gente não consegue identificar um tumor em estágio muito inicial, que é pequenininho. Você não consegue sentir. Muito bem lembrado. Só a mamografia que vai fazer esse papel, né? Se esse nódulo tá muito lá no fundo, perto da costela, como é que você vai sentir? Não. Eu, por exemplo, tenho uma mama super, super densa. Eu não consigo identificar muita coisa aqui. Parece que eu tenho um monte de coisa, que é tudo meio duro, assim. Então, é difícil eu identificar um nódulo muito pequeno, sabe? Eu faço, eu me toco, mas, assim, não substitui a mamografia de forma alguma o autoexame, né? Ele é apenas um complemento. Importante isso, a gente se conhecer, se saber, né? Agora, a mamografia é o exame realmente essencial pra detecção do câncer de mama. E o ultrassom também é importante pras mamas mais jovens, né? Pras mulheres mais jovens. Inclusive, o meu nódulo foi identificado no ultrassom. A ultrassom. Na mamografia, não. Foi uma loucura. No mesmo dia. Exatamente. Isso que a Sabrina tá dizendo é extremamente importante, né? A mamografia é o método de rastreio do câncer de mama. E quando a gente fala em rastreio, é justamente o diagnóstico da doença antes que o sinal ou algum sintoma apareça. Então, bem antes de você sentir um nódulo, o ideal é que você já tenha um diagnóstico. Mesmo porque a nossa mama, ela passa, dependendo do nosso ciclo menstrual, ela passa por alterações ao longo do mês, né? Então, é isso. Uma mama mais densa é mais difícil. Uma mama logo depois do período menstrual é uma mama completamente diferente da mama do período pré-menstrual. A gente sabe, a gente que se toca, a gente percebe a mudança na mama. Mas é exatamente como ela disse. É menos peso pro autoexame e mais responsabilidade na mamografia. Sabrina, você deve ter conhecido muitas outras histórias de mulheres parecidas com a sua. Qual foi, assim, o maior aprendizado que você teve até agora disso tudo? Olha, realmente tem sido uma jornada, assim, de conhecimento muito intenso. Eu acho que o maior aprendizado é a importância da gente compartilhar experiências, né? Essa troca que a gente tem com outras mulheres. Porque uma coisa curiosa que aconteceu comigo quando eu estava passando pelo tratamento do câncer, eu que sou uma figura pública, eu não divulguei essa história porque eu achava que era algo muito íntimo, muito pessoal. Então, só a minha família, meus amigos próximos é que sabiam pelo que eu estava passando. Eu não tinha o entendimento, né, do que estava acontecendo comigo. Durante o meu tratamento, eu comecei a sentir a necessidade de ouvir outras mulheres. Eu queria ouvir outras histórias de pessoas que tivessem passado, ou que tivessem passando pelo que eu estava passando, pelo que eu estava sentindo, pelos meus sintomas da... Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. E aí eu comecei a procurar outras mulheres pelas redes sociais, li livros de mulheres que passaram pelo câncer de mama. E comecei a me corresponder com elas. E comecei a perceber que aquilo era de uma ajuda tão grande pra mim. Então, eu percebi que eu ajudava, elas me ajudavam, a gente se identificava uma com a outra. E eu comecei a perceber que aquilo era fundamental. Você espalhar a informação, você contar o que você viveu, né? E então eu fui amadurecendo essa ideia. Quando terminou tudo, né? Acabei meu tratamento em 2016. Eu tornei essa história pública. E, de fato, assim, eu não imaginava tamanha a repercussão dessa história. Eu não imaginava que tanta gente passasse pelo câncer de mama. Então, assim, foi uma avalanche de pessoas me procurando, a mídia, gente contando, de um familiar que estava passando por isso. Então, pra mim, assim, é uma satisfação muito grande saber que com a minha história eu consigo ajudar alguém, eu consigo inspirar alguém que está passando por isso. Por isso que eu digo, assim, acho que informação é tão importante. Salva. Pode salvar uma vida mesmo, assim. Então, quanto mais a gente puder espalhar, né, a importância do diagnóstico precoce, a importância da gente estar atento ao nosso corpo, de realizar os exames. É fundamental. Renata, você foi diagnosticada aos 37 anos, né? Nessa idade, muitas mulheres ainda nem fazem a mamografia. Então, qual é a sua recomendação para prevenção e também para o diagnóstico precoce, né? Em casos como esses. Então, Ana, o meu caso, na verdade, é um caso que, hoje eu posso dizer que é um caso que é diferente, né? Eu tenho uma história familiar positiva para câncer de mama. Então, isso já aumenta um risco, né? Então, quando você tem alguns familiares envolvidos com câncer de mama ou câncer de ovário, né? Falando aqui nos dois principais casos de câncer associados geneticamente à mama, você deve iniciar o rastreio mais cedo. Agora, não são as minhas recomendações, né? O que eu posso dizer aqui como minha recomendação é conheça-se. Isso é o mais importante. A minha segunda recomendação é não tenha medo de enfrentar. Está aqui uma prova de que em frente que vai dar certo. Mas hoje, quando a gente fala em recomendação de rastreio, são os que as sociedades preconizam, né? O Inca e o Ministério da Saúde Brasileiro preconizam a mamografia para todas a partir dos 50 anos de idade. Isso é uma medida de política pública. Está certo? Sem dúvida, está certo. Algumas outras sociedades, como a Sociedade de Radiologia ou a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia, preconiza antes um rastreamento a partir dos 40 anos. Tem um certo ou tem um errado? Claro que não. Quando a gente tem várias opções, quando tem muitas opiniões, né? Os americanos de um jeito, os dinamarqueses de outro jeito, os alemães de outro jeito, é porque não tem consenso, né? Enquanto não tem consenso, não tem um jeito certo. Mas tanto a partir dos 50 anos, se você é uma usuária do SUS, ou se você é usuária da medicina privada a partir dos 40, os dois métodos estão corretos. O importante é você não perder essa oportunidade. E se for igual o meu caso, que tem uma história familiar positiva, a indicação que o rastreamento comece antes. E para encerrar, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre o Instituto Proteia e como ele ajuda mulheres em tratamento de câncer de mama. Bom, vou contar um pouco aqui. Como você disse, Ana, eu tinha 37 anos, eu trabalho no SUS, eu faço medicina particular, mas trabalho muito no SUS. E nessa época, eu dava diagnóstico de câncer de mama toda semana, né? Eu trabalho com saúde da mulher. Até naquele dia que você se vê no lado oposto da mesa. E isso é uma mudança muito grande. E quando você trabalha no SUS, você sabe diretamente quais são as dificuldades enfrentadas. Então, às vezes, a minha paciente retornava e eu falava, volta daqui a 15 dias que seu exame não está pronto. Volta daqui a 15 dias porque eu ainda não consegui agendar a sua cirurgia. E isso é uma coisa muito frustrante para quem está ali na linha de frente. E quando você inverte e vira paciente e está na medicina privada, onde igual a Sabrina, tudo aconteceu tão rapidamente, em cinco dias eu estava iniciando a minha quimioterapia, você se dá conta mais uma vez de quão privilegiada você é. E quando eu estava acabando o meu tratamento com essa, né, você fica com essa coisa que te mexe, como é que eu tenho tanto acesso e tanta gente não tem acesso nenhum? Porque eu conheci a Gabi, a Gabi Antichi, que é a fundadora do Instituto, que estava vivendo o câncer de mama pela segunda vez e exatamente com essa mesma coisa, né, que mexe a gente por dentro. Meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa porque a gente é muito privilegiado e para a gente deu certo e para muita gente não dá. e a Gabi estava iniciando o pensamento, a estrutura do que seria o Instituto Protea, que é realmente agilizar a fila e fazer com que essas mulheres não precisem mais esperar, dado que tempo é cura. Eu tive minha cura porque o meu tempo foi curto e é isso que a gente quer para todas as mulheres. E nisso, um grupo de mulheres foi se juntando ao ideal da Gabi, todas com essa mesma sensação de precisar mudar, de que alguma coisa precisa ser feita. e aos poucos o Instituto Protea foi se tornando essa coisa linda que é hoje. E nisso, Sabrina, no meio, é isso que ela falou, é uma rede de apoio de comunicação. Quando a gente começa a falar de câncer de mama e falar a palavra câncer, tem gente que nem fala a palavra câncer ainda no nosso país. Quando a gente começa a sair careca na rua e tudo bem, é mais uma mulher passando pelo câncer de mama, automaticamente a gente vai se conectando. Então eu acho que hoje o Instituto Protea é uma rede de conexões de muitas pessoas juntas querendo mudar a situação do Brasil. A doutora Renata falou tudo. Eu conheci a Gabi, a fundadora do Instituto Protea, quando ela estava passando pelo câncer de mama e justamente ela relatou esse desejo dela e essa frustração, essa angústia de imaginar que outras mulheres não tinham acesso que ela estava tendo a um tratamento de ponta e eu tive também esse mesmo sentimento quando eu passei pelo meu tratamento. É curioso, eu só agradecia quando eu estava em tratamento, eu agradecia por ter descoberto no início, eu agradecia por ter acesso a bons tratamentos e aos melhores médicos e eu ficava imaginando quem não tinha acesso a tudo isso. E quando a Gabi me contou a ideia do Protea, eu achei maravilhosa. e a Gabi é de uma força, é impressionante, ela dedica-se a isso de uma forma tão bonita e o Protea está aí, cresceu demais, ela está ajudando muitas mulheres. Ana, posso fazer uma colocação? Claro. Eu acho que a coisa mais bonita da gente estar aqui hoje conversando sobre isso, é isso que a Sabrina falou, da gente poder virar público, ela como uma pessoa pública tem essa função de falar do câncer de mama com uma naturalidade, porque se a gente for pensar que uma em cada oito mulheres em algum momento da vida vai passar por isso, quanto mais a gente naturalizar o apoio, a rede de cuidado, quanto mais a gente poder dizer vamos juntas, mais a gente tira aquela mulher que está em casa com medo de receber um diagnóstico, com medo de deixar uma família dependente, com medo de deixar uma família às vezes sem chefe, filhos sem mãe, maridos sem esposa. E a questão psicológica toda que envolve, eu tive um caso na minha família, minha avó paterna teve há 40 anos atrás, imagina, uma pessoa humilde há 40 anos atrás se ver num diagnóstico de câncer de mama, né? A realidade, o cenário era outro. E, enfim, é algo que marcou a nossa família até hoje, até hoje, a gente traz lembranças desse período, né? Então, naquela época é o que você comentou, não se falava nem câncer, era aquela questão de você receber o diagnóstico e achar que vai morrer no dia seguinte. Então, eu acho que essa evolução, essa questão das pessoas se comunicarem, de fazer essa rede de apoio, que é importante pra gente em tantas coisas, nesse assunto também, é o que ajuda a gerar mais informação, né? Dar mais coragem, porque eu acho que isso que vocês comentaram de ter essa troca é importante pra ambos os lados, né? e é o que vai fazer cada vez mais as mulheres conseguirem terem um diagnóstico mais cedo, terem mais chance de se tratarem e de se curarem. Então, eu acho o trabalho do Proteia maravilhoso, o que vocês estão fazendo aqui também é algo assim que não tem palavras. quando eu me coloco que eu era criança ainda, me lembrando disso, é emocionante estar aqui ouvindo e ver como a gente pode passar essa comunicação toda pra todo mundo pra evitar que as pessoas passem pelo que a minha avó passou. Eu acho que não deixa de ser uma situação difícil, mas que com essa rede de apoio, com informação, com agilidade, a gente consegue vencer de uma forma mais fácil. Quando a gente fala que câncer de mama diagnosticado cedo tem cura, quando a gente fala pras mulheres tudo bem sair na rua careca ou nem todo mundo perde cabelo e vai ter uma rede de apoio, quanto antes você se tratar maior o sucesso, eu tive câncer de mama, ela teve câncer de mama e tá tudo bem. A gente faz com que essas mulheres tenham vontade, coragem e força pra sair de casa e fazer uma mamografia aí procurar um médico e enfrentar um diagnóstico caso exista, porque a grande maioria vai passar sem câncer de mama na vida, mas essa mulher que foi diagnosticada, a gente tem que fazer com que ela pare de querer se esconder, né? Que talvez fosse o que acontecesse há 40 anos atrás, né? É um câncer feminino ligado à mama. E falta de informação também, né? Você pensa que há 40 anos atrás você não tinha uma internet, os tratamentos eram muito mais invasivos. Muito mais. Falta de informação, tudo, né? Então eu acho que tem essa evolução. Mudou muito, né? A abordagem do câncer de mama, né? Então hoje a gente sabe que são muitas doenças dentro de uma. Talvez eu e Sabrina que sentadas uma do lado da outra, o câncer dela não tenha nada a ver com o meu. E estamos as duas aqui. Talvez a gente tenha passado por tratamentos diferentes. Então assim, são muitas as opções hoje em dia, né? A gente tem que ter acesso à informação pra parar de ter medo do que a gente não conhece. Meninas, super obrigada. Super agradecida aqui por ter tido o privilégio de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ana. Obrigada por levar a informação, né? A mais gente ainda. É super importante. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Renata. Obrigada por abrir o espaço. Obrigada. Lembrando que estamos no mês de outubro rosa, mas sempre devemos estar atentas ao nosso corpo e apoiar projetos que impactem de forma positiva a saúde da mulher. Acesse o site do Proteia e saiba como apoiar o projeto. E não se esqueça, se cuide, se examine, agende sua consulta de rotina e compartilhe essa mensagem. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti